Eu vi, eu vi, eu vi São Pedro brincar Eu vi, eu vi, eu vi São Pedro brincar Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Na aba do meu chapéu Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Na aba do meu chapéu Eu vi, eu vi, eu vi São Pedro brincar Eu vi, eu vi, eu vi São Pedro brincar Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Na aba do meu chapéu Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Na aba do meu chapéu Eu vi, eu vi, eu vi São Pedro brincar Eu vi, eu vi, eu vi São Pedro brincar Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Na aba do meu chapéu Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Na aba do meu chapéu Eu vi, eu vi, eu vi São Pedro brincar Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi São Pedro brincar Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Na aba do meu chapéu Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Na aba do meu chapéu Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Com as estrelas do céu, eu vi na Amanda Com as estrelas do céu, eu vi uma delas caí Oroa Santa, abre essa porta pra felicitar lindar Oroa Santa, abre essa porta pra felicitar lindar Oroa Santa, oroa Santa, oroa Santa lá no céu, lá no mar Oroa Santa, abre essa porta pra felicitar lindar Oroa Santa, abre essa porta pra felicitar lindar Oroa Santa, oroa Santa, abre essa porta pra felicitar lindar Obrigado.